Tá Sabendo? Muito bom dia pra você de todo o Brasil. Seja bem-vindo ao nosso Tá Sabendo? E ó, o negócio começa a ficar estranho. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa que ama televisão fala assim, ó, eu não tenho mais saudade de gravar, eu não quero mais saber dessa história, você fica até desconfiado, né? Eu tô falando do Silvio Santos. Aí você fala, Thiago, o Silvio Santos falou isso? Falou e eu tenho prova, porque quando eu falo, eu provo. O pessoal lá do A Tarde é Sua, da Sônia Abrão, foi atrás do Silvio Santos. E nessa declaração, ele acabou revelando esse detalhe. Ó, teve equipe também que foi expulsa lá da porta do Salão do Jace. Eu vou contar todos os detalhes pra você, só que antes, coloca o próprio Silvio falando sobre essa história pro Bruno Tálamo. Põe aí. Hoje retoma as gravações no SBT, Silvio? Hoje é, hoje eu começo a trabalhar hoje. Você tira mais nunca, você tira? De longe. Do Brasil você não tava com saudades, mas do palco, do microfone, também não. Também não. Depois de tantos, de cinquenta anos de trabalho, você tem visão. Pra quem vê, é diversão. Pra quem trabalha, é um trabalho como outros qualquer. Obrigada. O dia é correria. Que coisa de voltar pro trabalho. TV, pra quem vê, é diversão. Pra quem faz, é um trabalho qualquer. E é de fato um trabalho qualquer. Sabe por quê? Porque se você ficar pirando e achando que você tá acima do bem e do mal, a hora que o pessoal fala assim pra você, ó, não quero mais, é aí que o pessoal entra naquele lance chamado depressão, entendeu? E eu tô falando isso porque depressão, ela é uma inimiga. Ela fica quietinha. Dali a pouco ela acorda. Muitas vezes você não percebe que tem essa depressão e os sintomas são gravíssimos. Precisa ser tratado. Não é um bicho de sete cabeças, mas precisa ser tratado. Assim como precisa ser tratado toda e qualquer doença. Porque nessa entrevista, o Silvio Santos, ele falou também sobre o câncer. Todo mundo falando sobre aquela história do câncer do Silvio Santos. Ele já admitiu isso pra uma revista semanal. E o Silvio Santos, nessa entrevista pro Bruno Tálamo, também falou sobre a doença. Olha aí. Agora, Silvio, muito se especulou a respeito do seu estado de saúde. Tá bem, Silvio? Todo mundo quer ver você bem. Comentaram muitas coisas. Eu não posso te responder porque eu não sou médico. Mas a cartomante lá. A cartomante. Olha essa moça. Olha essa moça. Eu põe o microfone aqui atrás pra não atrapalhar as fotos. Eu tenho uma cartomante. É previdente. Ela faz previsões lá em... Lá onde eu vou sempre. Eu vou pra Orlando e depois eu sempre passo. Abraçando o Silvio. Eu vou na moça que faz previsões e ela prevê. Eu não posso fazer entrevista. Eu não posso fazer filme. Eu não posso fazer... Eu não posso ganhar vídeo. Eu não posso ficar bravo. Para com isso. Eu quero pegar. Eu quero pegar. Eu perguntei a respeito do seu estado de saúde. Você estava falando da cartomante. Ela tirou ele do rumo. Ela não é cartomante. Cartomante é que bota as cartas. Ela não bota as cartas. Ela faz previsão. Ela olha assim pra mim e tal. Ela disse que provavelmente eu vou ter, infelizmente, que morrer. Mas vai demorar, Silvio. Vai demorar. Falou que eu tenho que morrer. Eu também. Você não deveria morrer, Silvio. Você deveria ser eterno. Porque é uma alegria que você faz pro povo. Eu vou ter que morrer. O que eu posso fazer? Ah, mas fica mais uns 15 anos aqui com a gente que não tem problema. Só isso. Eu com 86 anos, o que você quer que eu faça? Se ela falou que eu vou ter que morrer. Se ela falasse que eu ia ter que me formar, que eu ia ter a noiva, que eu ia ter que me casar, que eu ia ter filhos, que eu ia ter netos. Ela tem tudo isso. Ela falou que eu tenho que morrer. Não tem mais nada. Você pode fazer uma coisa. Fala pra ela que você pode continuar divertindo o povo. E tem essa história da cartomante. A gente não sabe se é fato ou se é boato. Mas tem um lance que o Silvio Santos encontrou uma cartomante, foi até essa cartomante e ela falou assim, olha, eu vou explicar pra você, Silvio. Não dê entrevistas pra programa nenhum. Se você for a um programa de entrevistas, você vai morrer no ano seguinte. O Silvio Santos, como não é bobo nem nada, ele pula fora de tudo que é entrevista, entendeu? É, ele não vai. A Marília Gabriela quis, ele pulou fora. O Danilo Gentili quis, ele pulou fora. A Xuxa quis, ele pulou fora. Ou seja, o Silvio Santos leva a ferro e a fogo essa história da cartomante. Que ninguém sabe se é fato ou se é boato. Eu volto a falar pra você. Mas que ele não dá entrevista, não dá entrevista. Aliás, eu vou contar pra você porque que a equipe do programa do Geraldo Luiz foi expulsa lá da porta do Jaça. Eles estavam lá esperando pra encontrar o Silvio Santos. Só que falaram assim, ó, querido, pega seu banquinho e rafa fora que pra vocês, não. Eu vou contar pra você o motivo. Eu não sou baú pra guardar segredo, você sabe disso. Agora, o Silvio Santos, tem mais um trecho, né, diretor? Que o Silvio Santos, ele fala sobre o cabelo dele. Por quê? Porque todo mundo tá acostumando com aquele Silvio de cabelo acaju. E aí vem o Silvio Santos com cabelo diferentão. Olha o que ele falou. Com toda certeza, Silvio, nós comentamos de você recentemente aí, você que esteve de viagem nos Estados Unidos, tava com saudades do Brasil, Silvio? Não. Não tava. Não, não vou viajar, eu quero que não siga, eu quero pensar em trabalho. Só a gente tava com saudades. A gente comentou sexta-feira no programa que você ia viver essa nova fase gresalho mesmo. Ficou bonito o cabelo, viu, Silvio? É verdade, isso aí é. É que, enfim, eu não devia falar isso, mas é que eu vim pra pintar o cabelo. Mas esqueceu de comprar tinta. Aí ficou agrisado. E hoje é sábado. Hoje é sábado. Não tem onde ele comprar tinta. Ele aí fala, ah, vou fazer o seguinte, eu vou, 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 eu vou, eu vou ingerizar uma coisa qualquer. Então ele ingerizou assim, não sei se tá bom. Não, ficou ótimo. Ficou ótimo, ficou ótimo. A gente viu você chegando, tentamos conversar com você aqui na chegada, deu um trato. Mas eu vim pra pintar. Não tinha tinta, mas assim mesmo. Ah, como? Um salão espetacular como esse, faltar tinta? Não é possível. É sábado, né? Sábado não tem tinta. Seu, esqueceu, tá vendo? Eu decidi vir aqui dois meses e meio, ele esqueceu de comprar minha tinta. Não é possível. Voltou cabeludo, a gente registrou em mar. Aí, ó, tá lindo, ó. O Silvio tá bonito, gostou? Tá lindo. É que você gosta muito do seu avô, não é possível. Já ouviu o ditado, a voz do povo, a voz dele? Vocês gostaram do cabelo do Silvio? Sim, excelente. É por isso que você tem aumento, você leva claque, né? É, Bruno, você leva claque lá pra todo mundo falar do Silvio Santos. Mas o que ninguém falou é sobre a expulsão da galera do programa do Geraldo Luiz. A morte tava lá, tava lá também o anão. Por que a RedeTV pode e a Record não pode? Eu vou contar pra você todos esses detalhes antes. Eu quero te fazer uma pergunta. Segura, segura. Porque, sabe o quê? O Bruno Tálamo perguntou se a Sônia Abrão teve um caso com o Silvio Santos. Você acha o Bruno Tálamo, que é repórter da Sônia Abrão? Entendeu? Eu não quero... Diretor, vamos pro intervalo comercial. Não vamos colocar essa história, não. Que a chaleira vai apitar. Tem que ser agora? É por sua conta e risco? Então põe aí. Silvio Santos. É verdade. Estamos honrados de tê-la entrevistado. Olha aí. A Sônia Abrão diz a ela que ela tá falando muito bem de mim. Tá todo mundo desconfiado de alguma coisa entre mim e ela. Já especularam aí alguma coisa entre vocês? Certo também que entre eu e a Sônia Abrão tem alguma coisa no meio. Eita! Agora a Ellen é um sonho. Isso, fica com ela. Não, Lívia não. Lívia? Não, Lívia... A Lívia, quem sai com a Lívia tá mal de vida. Ela conta pra todo mundo. Ah, ela é fofoqueira. Como é que é? É... Não tem classe agora. E Flor? Meu Deus! Ah, Flor já também tá forçada. Sônia Abrão, ele que tá falando, ele pode tudo. Vocês viram lá? Vocês viram lá o Silvio Santos sem freio? É porque o Silvio Santos fala. Se pergunta, ele responde na lata. Agora me chamou a atenção da quantidade de pessoas que tinha ali ao redor da entrevista. Quase o Bruno, coitado, não conseguiu fazer o papo com o Silvio Santos porque tinha um monte de fã. Claro, todo mundo querendo tirar uma casquinha do Silvio Santos. Todo mundo querendo... Entendeu? Até... Você lembra daquele rapaz que eu falei pra vocês que foi aos Estados Unidos e bateu na porta do Silvio Santos e conseguiu trocar de emissora? Porque ele trabalhava com o Gugu, animando o auditório do Gugu e foi pro SBT pra ser diretor lá do Dudu Camargo? Pois bem, até o Cristian tava lá. E eu vou contar pra você essa história porque isso chama atenção. Porque assim, você fala, ué, por quê? Por que que o rapaz que é contratado do Silvio Santos, do SBT, por que que ele tava lá? Você duvida? Põe aí. Eu sou da Sônia Abrão, mas vamos deixar o Sônia Abrão. Ah, mas a Sônia Abrão merece um abraço meu porque ela parece que é minha fã. Ela é sua fã, todo mundo é seu fã, Silvio. Você não, você não. Eu sou seu fã. Fala, olha o Cristian. O que que é isso, Silvio? O que? Tô te esperando há três dias, né? Eu sou seu fã, pô. O que você faz da Sônia Abrão? Eu sou repórter da Sônia. A Sônia Abrão vai bem? Muito bem, Sônia Abrão vai muito bem. E o irmão dela? Melhor ainda, Elias Abrão, agora superintendente da RedeTV. Ah, ele ganhou o posto de superintendente. Superintendente artístico da RedeTV. Puxa, muito bem, escolheram bem, né? Escolheram muito bem. Eu também, o Marcelo acertou. Com certeza, Silvio. Porque há quantos anos que o irmão da Sônia, há quantos anos que ele mantém um programa com boa audiência, comentado, se ele tiver a mesma sorte na RedeTV, eu faço o voto que tenha, a RedeTV vai melhorar muito mais ainda. Com certeza, Silvio Santos. Todo mundo, né? Eu sou suspeito pra falar do Elias Abrão, mas parece redundante porque ele é meu chefe, aquela coisa toda, mas eu gosto muito dele. Aliás, gosto muito de toda a família Abrão, que é sempre muito, e sempre foi muito decente comigo. Eu vou mostrar, ó. Eu vou mostrar, e vou contar pra você, por que o Christian tava lá e por que a Record foi expulsa lá da porta do salão. Agora eu... E a gente já tá de volta com o nosso Tá Sabendo, Tá Sabendo, e assim, eu falo pra vocês, eu não sou baú pra guardar segredo. Coloca a parte do Christian de novo aí, porque o Christian é o cara que foi contratado, ele foi mandado embora do jornalismo e ele deve ter ido aí no salão do Jassa pra encontrar o Silvio Santos pra falar se ele foi de fato demitido do SBT em geral ou só foi demitido do jornalismo. Coloca ele lá, põe o Christian lá, ó, esse que vai abraçar, de bigode. Ah, mas a Sônia Abrão merece um abraço, meu, porque ela parece que é minha fã. Ela é sua fã, todo mundo é seu fã, Silvio. Esse aí, ó. Eu sou seu fã. Esse aí, ó. Esse é o Christian, ó. Mas o que é isso, Silvio? Esse é o diretor. Eu sou seu fã, pô. O que você faz da Sônia Abrão? Eu sou repórter da Sônia. Que era assistente de palco do Bumbu, cuidava da plateia do Bumbu e o irmão dela. E foi dirigir o Dudu Camargo lá. E o pessoal do jornalismo, ó. O seu superintendente. Superintendente artístico da Rede TV. Volta pra cá, volta pra cá. Sabe por quê? O que que acontece? O Christian, ele foi nos Estados Unidos exatamente em celebration na casa do Silvio Santos e apresentou um projeto. Falou, Silvio, olha esse projeto. O Silvio gostou, o contratou, só que o Silvio ficou nos Estados Unidos e o Christian começou a trabalhar. Na primeira matéria que ele vai fazer numa externa, uma matéria sobre detetives particulares pra investigar se as pessoas que contratam os detetives, elas conseguem a solução. Ele, ao invés de fazer uma matéria fidedigna, uma matéria real, ele colocou ali alguns outros detetives. E o pessoal do jornalismo não gostou, porque se tu vai fazer uma matéria investigativa, ela tem que ser investigativa e não pode ser uma matéria de dramaturgia. Foi demitido daquele pool de jornalismo. No jornalismo, ele não trabalha. Porém, precisava o Silvio Santos voltar pra bater o martelo e decidir se o Christian fica ou se ele será demitido. Talvez esse encontro aconteceu. Novas coisas podem acontecer. O que eu posso garantir pra você é que no jornalismo ele não fica mais. Trabalhando com o Dudu Camargo não fica mais. Pelo menos essa é a vontade do diretor de jornalismo. Agora, se o Silvio Santos mandar, tem aquela história. Manda quem pode, obedece quem tem juízo e aí a história continua. Agora, eu preciso contar aquela história toda, diretor, do problema que o pessoal do Geraldo Luiz sofreu na porta lá do Salão do Jás. Então, vamos colocar. Tem mais um vídeo? Coloca mais um trecho do Silvio Santos falando pra quem vai ficar o SBT. Se um dia ele morrer, pra quem fica o SBT? Põe aí. Quando o seu carro não chega, com relação, Michel Temer autorizou o decreto pra que você repassasse o SBT? O Michel pediu pra ele. Michel, eu tô com 86, quer dizer, fui lá em New Orleans. A mulher da premissão falou que eu vou morrer. Então, faz o favor. Passa essas empresas pras minhas filhas. É porque, depois que eu morrer, tem sete filhas, vão discutir. Uma vai querer. A minha filha número um, que é a Cíntia, ela vai querer colocar o meu neto, o Tiago, pra cantar o dia todo. Não vai dar. A minha outra filha, a Patrícia, que é apresentadora, vai fazer um programa. Ela apresentando o Tiago o dia todo. Então, eu tinha que colocar em nome de duas que não querem nada com isso. que eu coloquei no nome da Renata, que não é artista, é administradora, e da Daniela, que não é artista. A Daniela é só... Ela tem criatividades artísticas. Agora, a Rebeca, não. Eu não coloquei a Rebeca porque ela não casou até agora. Se não casar, não vai ter nada. Fica a foto aqui, Silvia. E a Silvia também. Se eu colocasse a Silvia, eu ia querer ficar o dia todo fazendo um programa infantil. Já imaginou? O SBT, todo dia a Silvia... Como no programa infantil. No dia seguinte, todo dia, a Cíntia colocando lá o Tiago para cantar. E ele fala mesmo, né? E eu vou falar sobre essa história da expulsão. Porque isso começou a rondar na internet. Ah, o pessoal foi expulso. De fato, foi expulso mesmo. Foi expulso mesmo. Sabe por quê? O pessoal do Geraldo Luiz, eles levaram lá para a porta do salão, onde o Silvio fica se embelezando. Ele colocaram um banco da praça, colocaram um coqueiro, colocaram uma Brasília velha, levaram também a morte, levaram também o anão Marquinhos, toda a equipe. E aí, o que aconteceu? O pessoal do salão, as clientes do salão começaram a olhar assim, Eu não vou entrar no salão, não. Eu não vou entrar nesse salão, não. Porque olha a feira que eles estão fazendo na porta. Sabe o que aconteceu? Teve que vir uma pessoa lá do salão e falar assim, Gente, deixa eu explicar para vocês. Só que é um salão de respeito. Vocês não podem fazer esse circo aqui. Por favor, vocês peguem as coisas e pulem fora. E aí o pessoal ficou, não, eu vou, aquela coisa do deixar disso. Até que o negócio, a chaleira começou a pitar. Põe a chaleira para pitar aí, Dani. Porque a chaleira começou a pitar com força. E aí, você não sabe o que aconteceu. Ligaram para um todo poderoso da Record. Aí falaram para eles assim, ó. Eu vou explicar um negócio para você. É melhor vocês recolherem todas as tralhas que vocês colocaram aí na porta do salão. Porque se não, se não, meu amigo, a história vai ficar diferentona para vocês. E foi isso que aconteceu. Houve de fato a expulsão. A galera da Record, ó, teve que pegar o banco e sair de mansinho. A RedeTV pode. Aí você fala, Chaco, mas por que a RedeTV pôde e a Record não pôde? Porque a Record estava querendo fazer fuzarca. Olha como eu fui antigo. Elas estavam querendo fazer valgúrdia. E nós aqui, nós vamos com respeito, entendeu? A gente sabe que lá é o ganha-pão do Jace, é o ganha-pão do Robson, é o ganha-pão da Elites. Aliás, um abraço para todos vocês. E até falando de antigo, fuzarca, essas coisas mais velhonas. Vem para cá, Edipolo. Bom dia para você. Alô, Edipolo. Beleza. Se der tempo de falar, né? Porque você fica agora. Daqui a pouco chamo o Zucatelio, o Paçoca e eu vou embora. Enfim. Não, o Zucatelio vem daqui a pouco. Tudo bem, gente? Tô aqui, viu? Não morri não, viu? Tô aqui. Você tá vivo. É, porque o pessoal acha que eu morri lá no cantinho. Não morreu. Não morreu. Ô, Ed, o que você tem hoje no Tudo Pela Fama? Tiago, vou dizer uma coisa para você. Essa imagem é impressionante. É um vídeo polêmico. Polêmico. É um vídeo polêmico. Tem um youtuber que é, ele é americano. Ele faz tudo pela fama. Tudo pela fama. Youtuber. 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 E ele tem uma origem árabe. O que acontece? Ele resolveu fazer, já vem fazendo isso há dois anos, de mostrar assim que existe uma discriminação com os, né? Os árabes. Um preconceito contra os árabes. E o que ele fez agora... O que ele fez? É uma loucura. Eu vou pedir aí para mostrar as imagens. O primeiro, olha só o que ele fez. Ele, para mostrar que a polícia é discriminatória, né? Discriminatória. É, discrimina mesmo lá nos Estados Unidos. Ele foi com um amigo dele. Mostra o vídeo. Eu vou mostrar o vídeo. Eles estão fingindo simulando uma briga. Eles estão falando inglês. Youtuber mesmo, famoso, aí é esse de bonézinho. Aqui no canto a polícia, tá vendo? A gente não vai identificar. E a polícia não faz absolutamente nada. Eles estão brigando. Eles estão conversando em inglês. Ela pegou. Na frente da polícia. Na frente da polícia, a polícia não faz nada. 20 minutos depois, olha só. Ele vem de árabe. No mesmo local, a esquina, o policial está lá. Aí ele vai de árabe. Olha só o que acontece. Já de árabe, ele falando árabe, a polícia chega. Esse vídeo polêmico rendeu aí mais de 5 milhões de visualizações. E aí você vê que o policial é rígido com ele. Ele quer provar pra todo mundo que existe discriminação lá nos Estados Unidos com os muçulmanos. Olha que coisa. E aí, olha, a polícia age ali realmente com rigor. Eles estão olhando, são dois youtubers famosos, já revistas. Então, o que acontece? Quando ele estava brigando em inglês, falando em inglês ali com roupas normais, a polícia não fez nada. Olha só agora, vai pra parede. Hein, que coisa, né? Ô, Ed, eu gosto desses testes. Eu entendi o real motivo. Esse aqui é o menino que faz o YouTube. É aquele YouTube. Ele chama Adam Salli, 22 anos, é estudante de direito lá em Nova York. E ele já é famoso em Nova York por conta dessas coisas. E está ficando cada vez mais famoso por causa... Ele tenta mostrar pro mundo que existe preconceito nos Estados Unidos com os muçulmanos. Agora, o que ele fez depois disso foi muito mais perigoso. O que ele fez? E envolveu a segurança nacional. Você sabe que dentro do avião não se pode fazer bagunça. Não, não é possível. Ele fez coisa dentro do avião? Dentro do avião. E aí, ele provou. Aí foi mais polêmico. Esse vídeo que nós vamos mostrar agora tem 18 milhões de visualizações. E ele, ali, eu vou querer que você e o público do Tá Sabendo discute. Vai no seu Instagram, like e comente. Porque esse vídeo realmente é preconceito ou não. Vamos rodar o vídeo? Olha só que coisa. Ele está dentro do avião. Ele estava saindo de Londres para Nova York. Olha só. Ele está falando. Aí, o que ele fez? Ele ligou para a mãe e falou em árabe com a mãe. Aí, uma passageira que estava do lado, ela se incomodou. Chamou o comandante. O comandante foi ali e retirou o rapaz. Porque as outras pessoas, cerca de 20 pessoas, olha o avião lotado. As pessoas estavam, não queriam ficar, se sentiram inseguras no vooio. Vão aplaudindo, pedem para ele sair. Ninguém sabe dizer se todo mundo foi preconceito com relação. Aí, ele estava falando árabe porque houve essa bagunça. Mas, a mulher que está do lado, ela se recusou a viajar no avião. E aí, o que a companhia Airlines fez? Perdão. A Delta Airlines, ela fez o seguinte. Ela retirou os dois, que aquele rapaz também está junto, amigo dele. Pôs num outro avião. Ele voltou para Nova York. Mas, ali, nessa parte, ele foi retirado do avião. Preconceito ou não, Tiago? Olha, na minha opinião, preconceito é daqueles preconceitos dos mais cretinos possíveis. Incrível, né? Porque quando você, ao invés de agregar, você segrega o sujeito e ainda fala que... Porque ele fala árabe. Ele é um cara que vai jogar bomba, ele vai fazer um atentado, só por conta da nacionalidade dele, significa, então, que talvez as pessoas achem que não somos índios por aí. Ah, não, porque tem a Amazônia e tal, não sei o quê. Eles devem andar em cima de onça. Então, aí, a gente tem dois VTs, que é para as pessoas discutirem, pensarem, refletirem em casa. Esse daí, da polícia... Preconceito puro. Puro. Conversando em inglês, olha lá. E ele vai para cima, quer dizer, se o policial realmente... O que está acontecendo aí? Você para... Ele pega agora o rapaz, o amigo dele, pela blusa, pela camisa, na frente do guarda. Ele, de braço cruzado, o guarda não faz absolutamente nada. Os mesmos caras. Os mesmos caras. Troca a fantasia. Troca, olha. Colocou ali um chale, já vem de árabe. E o guarda já viu de árabe falando ral, 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 ral. Olha lá, o guarda já encostou, colocou os dois na parede. Realmente, uma cena realmente brutal, chocante, que coloca em dúvida. A gente vem sempre mostrando que os youtubers querem ganhar fama de qualquer gente. Esse rapaz, eu acho que ele está agindo inteligentemente, né? Porque, na verdade... Ele faz o teste da vida real. Ele faz o teste da vida real. Agora, novinho, eu achei perigoso. Mas aí, mostra realmente que houve preconceito. E aí, fica a pergunta, né, Tiago? Você que tem uma audiência fantástica aí, um público muito leal ao seu trabalho, aí fica a dúvida de mandar um, né, pra você lá no seu Instagram. Manda aí, no arroba tiagorocha.br, tiagorocha.br com TH. Manda aí. É preconceito ou não é preconceito? Você de todo o Brasil, manda pra gente. Inclusive, se você já tiver sofrido preconceito, manda aí pra gente saber. Sabe por quê? Porque, às vezes, as pessoas sofrem isso no dia a dia. Dia a dia. E a gente está de olhos fechados pra ver. Entendeu? Porque é muito fácil falar assim, ah, não, preconceito acontece lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil? Acontece preconceito também? Ah, eu sei que acontece. 20 milhões de visualizações. Ed, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você. Quem é o famoso que começou a noite com uma loira e terminou a noite com uma morena? Você sabe? Não tenho a menor ideia, mas queria saber. Você queria saber? Agora. Agora? Agora. Então divide a tela aí. Alô, Celso Zucatelli. Fala, Tiago, meu irmãozinho. Como está você? Bom dia. Bom dia pra você. Eu quero saber, quem é o famoso que começou a noite com uma morena e terminou a noite... Quer dizer, pera, pera, pera. Eu estou emocionado. Começou com a loira e terminou a noite com uma morena. Caraca, o cara não é fraco não, hein, Tiago? É? Não é fraco não, hein? Ele quer variar o cardápio de opções. Negócio impressionante. Você imagina o debate que vai ser hoje a respeito disso. Quem tem essa informação, você sabe. É o Vladimir. O Vladimir está guardando essa informação e falou que hoje vai fazer a gente sofrer. Que ele não vai contar isso facilmente. Vlad, é o rei do suspense. Flexibiliza essa história, Vlad. É o rei do suspense. É o nosso hitcock das celebridades.